. Esta aula é uma aula que eu vou desde a lesão da LCA, a prevenção até a artrose, tá? Eu cortei ela, eu estava revendo ela com bastante antecedência, faz quase 60 minutos. Aí eu tirei a parte de artrose e lesões de cartilagem. Eu tirei só a LCA, que em uma hora não dá fazer a primeira hora, em três horas quase. Quando aí depois, no ano que vem, a gente pode ver a parte das lesões de cartilagem e a artrose, tá? Então, hoje nós vamos ver só a primeira parte da aula, que é a lesão da LCA. Vamos trabalhar com as lesões do ligamento cruzado anterior e vamos falar de prevenção do ligamento cruzado anterior. Então, a primeira coisa é, como é que acontece uma lesão do ligamento cruzado anterior? Como é que vocês acham que é a típica queixa de alguém que lesou cruzado? Isso. Então, a primeira coisa é o quê? Rotação. Rotação. Isso é uma palavra que vocês têm que usar. Não sei que vocês sabem, mas o termo tem que saber. Vocês sabem, por que vocês sabem? Eu estou conectando a palavra a ideia. Entorce. Entorce. Então, a primeira coisa é o entorce do joelho. O entorce do joelho é o mecanismo, o principal mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior. Qual é que vocês acham que é o principal mecanismo de entorce? Desses dois aqui, ó. Válvula rotação externa ou válvula rotação interna? Válvula rotação externa. Por quê? Válvula. Válvula. Esse mecanismo ali é o quê? Isso aqui é um válvula ou um válvula que ele está fazendo? Válvula. Como é que você sabe que é um válvula? Parece que o joelho está dentro, parece um válvula. Ah, parece um válvula. Como é que você sabe que é uma rotação externa? Assim. Primeiro. Quando você determina a rotação externa, a rotação interna, você determina em qual estrutura do vento? Está. Está, por favor. Assim mesmo. Perfeito. Bruno. Então, você vai ver se a rotação externa você vê por aqui pelo pezinho dele, certo? Então, se o pezinho dele vai rodando para cá, é uma rotação externa. Então, é ali que você vê se a rotação é externa ou interna. Por que o mecanismo de válvula ou rotação externa é o mais comum, na grande maioria dos carros? Porque, obviamente, é um movimento esportivo, certo? Então, quando você vai mudar de direção, que você bota a perna na frente, vamos supor que a bola passou ou que você quer pegar o adversário que vai para lá, você vai colocar o pé de apoio, aí você vai girar a cabeça, vai girar o tronco, depois você gira o quadril, e aí que vem a rotação do joelho. Se essa rotação do joelho, por algum motivo, o teu pé bloquear e você continuar o movimento, você faz um mecanismo de rotação externa e de válvula, correto? Você está fazendo válvula, válvula. Se você não controlar o movimento, você pode lesar o ligamento colateral medial ou, no caso aqui que a gente vai citar, o ligamento cruzado anterior. Então, a grande maioria das pessoas que lesam cruzado anterior tem uma história de válvula rotação externa seguida do quê? Então, ele falou para você, torce o joelho. Lógico que ele não vai te descrever com essa qualidade, mas você pode pedir para ele limitar o movimento, você vai deduzindo o que aconteceu. Aí eu falei, torce o joelho, o que mais? Estalito. Estalito. Então, além do entorce do joelho, você tem o estalito, que pode ser audível. Às vezes, quem está do lado fala, eu ouvi isso, eu ouvi um estalo. Então, quando ele ouve um estalo, você pensa em lesão do cruzado anterior. O entorce do joelho está ali. Tem mais um sinal importante. O dedema é a musculatura, a articulação aqui. O derrame articular. O derrame articular. E o derrame. Então, quando você junta o derrame articular, estalito, e um torce que envolve uma rotação externa, vamos supor que um amigo de vocês tinha assim, ah, torci o joelho ontem. E olha como é que está no meu joelho, todo enxado assim. O que você fala para ele? Você tem x por cento de telesão do lado? Quanto? Alto ou baixo? Você acha? Você fala assim, ah, torce o joelho, o joelho está ali e agora está enxado. Você acha que uma coisa assim, ah, não, talvez tenha, pode ser que tenha ou não tenha, 30% de chance, 10%. Não, 70% de chance. Então, torceu, o joelho enxou, 70% de chance de telesão do movimento do lado. Sacaram isso? Ó. E aí, vocês vão fazer um teste chamado teste de lácteo. E aí, esse teste aqui. Começa. Então, no teste de lácteo, tá? Isso aqui a gente faz na aula prática, os alimentos mais antigos já passaram por isso. Você faz um movimento de anteriorização da tíbia. Então, você vai estabilizar o fêmur. Opa, perdão. Você vai estabilizar o fêmur e vai puxar a tíbia pra frente. Quando você estabilizar o fêmur e puxar a tíbia pra frente, você vai, na ausência do cruzado anterior, você vai sentir uma mola. Tem um movimento de tipo normal. E na presença do cruzado anterior, você vai ter uma parada dura, gente. Então, você vai sentir a presença do ligamento. Esse é o principal exame pra diagnóstico do ligamento cruzado anterior, tá? Isso é uma coisa que você tem que fazer várias e várias vezes pra aprender a fazer o diagnóstico. Então, aqui nós temos o mecanismo de lesões, tá? Então, o primeiro que vocês já viram, que é o valvo rotação externa. O segundo é valvo rotação interna. E existem dois outros mecanismos, que é a hiperextensão. Então, a pessoa vai dar um chute ou bate o calcanhar no chão e faz a hiperextensão da pé, comum em futebol americano, tá? E o quarto mecanismo é deslocamento anterior-posterior. Normalmente, trauma automotivo, passageiro, trauma do painel, tá? Esses dois mecanismos podem ter associação com o ligamento cruzado posterior de uma forma muito mais comum que os outros mecanismos, tá? Então, se a pessoa falar que teve um trauma em hiperextensão, que teve um trauma em painel ou, principalmente, se caiu de moto e você viu uma abrasão na região anterior da tíbia, você tem que pensar sempre se essa pessoa não está associada à visão cruzada anterior. Quando você vai trabalhar com pessoas que têm movimento esportivo, normalmente você trabalha, na grande maioria dos casos, nesses dois mecanismos aqui. ou é valor de rotação externa ou é valor de rotação interna. Muito cuidado com a descrição. Então, quando vocês forem ler, vocês podem encontrar a seguinte descrição. O mecanismo mais comum do ligamento cruzado anterior é abdução, flexão e rotação interna do fêmur na tíbia, tá? Então, assim, você pode encontrar como valor de rotação externa ou como uma rotação interna do fêmur em relação à tíbia. Conforme a literatura, eles escrevem diferente. não sei por quê, mas é assim. Então, sempre muito cuidado quando eu falar de rotação interna ou externa do que em relação ao fêmur. Aqui o mecanismo clássico, né, de valor de rotação externa. E agora nós vamos ver aqui... Você já viu esse vídeo? Todo mundo? Não, acho mais alto no mundo. Tá. Bom, então, primeiro é o seguinte. Esse mecanismo que você viu, esse tipo de queda e instabilidade, esportiva, é comum de quem tem estabilidade do joelho, tá? Então, vocês vão observar o seguinte. Primeiro, as consequências de se eu não tratar corretamente cruzado anteriormente. Sempre caiu o tomando na cabeça. Agora nós vamos ver o valvo de rotação externa, ó. Vocês vão prestar atenção nesse joelho aqui. O movimento esportivo é rápido, tá? Então, vocês vão perceber que no momento que ele precisar fazer uma rotação externa do corpo, por usar o quadril, a hora que ele fizer um pequeno movimento do quadril, ele vai perder a estabilidade do joelho. E daí ele vai cair. Tá? Então, é bem rápido. Quando você vê esse tipo de movimento, você já sabe que ele tem um... Eles vão pegando o olho. Você já sabe. Esse paciente, ele tem um... O valvo de rotação interna é uma estabilidade bem mais rara do que você vê, tá? Mas aqui no videozinho, essa pessoa deve ter uma estabilidade bem grande. Porque ela tem estabilidade dos dois. Então, agora vocês vão ver logo de novo no joelho que ele tá com a imobilização. Quando ele precisar da rotação interna, ele perde o equilíbrio. Tá? Existem dois motivos para você perder, para o entorce ativar a perda de equilíbrio. O primeiro é que você perdeu mecanicamente a estrutura de retenção. Você perdeu a corda que tá ali, que é a estrutura mecânica para evitar que o joelho torça. A segunda é que as estruturas musculares e tendinosas são conectadas neurologicamente, fazendo um aprimoramento da propriocepção. Então, na hora que começa a rodar o joelho, as musculaturas, principalmente da coxa, são informadas que esse movimento tá acontecendo no joelho. E você começa a trabalhar agonistas e antagonistas para equilibrar o movimento. Quando você perde o cruzado anterior, normalmente você perde grande parte da propriocepção. E aí acontece com o equilíbrio. E fica incompatível com os esportes que tem rotação. A pessoa que tem cruzado anterior, na maioria dos casos, ela é incompatível com os esportes que tem rotação. Então, esse aqui é o ligamento cruzado anterior, tá? O ligamento cruzado anterior tem duas bandas. Uma banda chama-se o centro medial e a outra pós-prolateral. Elas se originam lá na região posterior fêmea e se inserem na região contínua nativa. No ponto alto, esse aqui né? Ó, ele sempre tem um mecanismo potacional, tá? Quando você faz... Quando você faz a flexão do joelho, as estruturas posteriores vêm para frente para você fazer o equilíbrio em rotação. Não vou entrar em detalhes com vocês, mas esse duplo Y que se forma aqui com o movimento é o que dá o equilíbrio nos vários eixos de flexão do joelho. Então, conforme você vai flexionando os joelhos, as estruturas que estão mais para trás vêm mais para frente e as que estão mais para frente vão mais para trás. De forma um duplo Y, de forma ali uma dupla coluna, que faz com que você tenha equilíbrio nos vários pontos de flexão do joelho. Conforme a flexão do joelho que você tem, você tem uma estrutura mais tensa e conforme a flexão você tem a outra estrutura mais tensa. Fazendo com que nos vários pontos de flexão você tenha alguma coisa estabilizada no joelho. Para quem não conhece técnica de cruzado anterior, então agora vamos falar um pouco de técnica de cruzado. A partir do momento que você tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, o seu tratamento é seguro. A não ser que você opte pela adaptação esportiva. Adaptação esportiva é o que? Você não vai mais fazer nenhum esporte que exija pirou a rotação. Então, ou você vai operar, ou você vai fazer bicicleta, natação, caminhada, pilates, musculação, esses exercícios que não tem rotação. Então, você, por exemplo, se tem um paciente que ele é atleta profissional e não quer operar. Ele é ciclista e ele exorbe o ligamento cruzado anterior jogando bola no final de semana. Então, ele prefere ter mais dois, três anos de carreira, ele prefere terminar a carreira e depois ele decide se quer operar ou não. Só que nesses dois, três anos, ele não pode fazer esportes de pirou, porque ele vai aumentar o número de entorses, dar chances de entorses dele e aumentar a chance de infelicência. A grande maioria dos pacientes optam pelo tratamento cirúrgico, porque ele já se lesou num esporte de pirou. Então, normalmente ele quer voltar para aquilo. Por isso que a grande maioria dos pacientes deve ser cirúrgico, porque o mecanismo de lesão que ele evoluiu para a lesão já é o que ele precisa, já é compatível com o estilo de vida que ele quer, que ele é esportivo. Então, o cara que lesa cruzado normalmente a gente intera, mas não é uma obrigatoriedade operada. Nós vamos ver duas técnicas aqui para vocês ficarem. Existem milhões de técnicas, tá? Essa técnica é uma técnica francesa, que a gente chama outside-in, que o túnel é perfurado de fora para dentro. Você vai tirar o enxerto, tá? O enxerto é de tendões flexores. Aqui, ó, tá tirando o enxerto, faz um cordezinho pequeno. A gente traciona para fora o tendão, nesse caso o tendão e o seu tendinho. Aí a gente pega uma estrutura chamada stripper. Nesse stripper, a gente envolve o tendão e ele disseca o tendão para você. Então, com um cordezinho bem pequenininho, você consegue tirar o tendão bem grande. Depois que você tirou o tendão para fora, você vai fazer os túneis. Um túnel você faz no feno, na origem do ligamento cruzado anterior. Então, você vai colocar um fio de aço, que é de dois milímetros de diâmetro, bem no ponto que você quer. Se esse fio de aço ficar na posição legal, se você confirmar que é a posição que você quer, você passa uma broca canulada por dentro dele. Aí você tem um buraco exatamente onde era a origem do ligamento cruzado anterior. Segundo passo, o trabalho do túnel tibial. No túnel tibial, aqui está mostrando o túnel na posição do ligamento cruzado anterior. Segundo passo, você vai colocar um guia na tíbia. Esse guia faz com que você perfura o túnel de novo com o vinho de aço de dois milímetros de diâmetro. Confirma a posição, se tiver confirmado, passa a broca canulada. E agora você tem os dois túneis, um na origem e um na inserção do ligamento cruzado anterior. Faça o que a gente chama de fio guia, que pode ser qualquer tipo de fio, e amarra o fio guia no enxerto. E aí você vai puxando o fio guia, e o índice de fio guia vai puxando o enxerto. E aí o enxerto fica na exata posição, que é o tipo que usava anterior. Coloca o parafuso embaixo, o parafuso em cima, e aí terminou o procedimento cirúrgico. Esse enxerto pode ser usado para as duas técnicas, tá? Cada um dos enxertos pode ser usado para as duas técnicas. Então você pega uma serra, serra o oceano da patela, disseca o tendão de 10 milímetros com o bisturi, e pega a mesma serra e tira o baguetinho ósseo da tíbia. Aí você fica com o enxerto na mão. Bota o enxerto na mesa, e daí você vai trabalhar no jogo. Quando você vai trabalhar no joelho, a gente trabalha sempre em flexão, você pode fechar ou não o pendão para trabalhar. Isso é controverso, tem gente que fecha, tem gente que não fecha. O principal problema dessa técnica é a dor que fica principalmente nessa região ativa. As pacientes, cerca de um terço deles, têm dor crônica na região do poliofibroso da tíbia. Esse enxerto tem a vantagem de ter dois baguetes ósseos. Então o baguete ósseo confere uma fixação melhor. A fixação osso-osso é melhor que a fixação o osso. Entra com uma câmera, certo? Com a câmera você vai visualizar a articulação, vai ver onde está a rotura. Aí, nesse caso, você entra primeiro, aqui que está mostrando, ele coloca a câmera. Nesse caso aqui, você vai fazer primeiro o túnel tibial, tá? Essa estrutura aqui que a gente usa chama-se shaker. Ela é com o embarbedor de cirurgia, que tira todos os pedacinhos e pedacinhos soltos. Aqui você começa o túnel, o furo com o túnel tibial, não tibial. Coloca o pino na posição que você considera adequada e depois você faz o furo novamente com a broca canulada. Sempre usa a broca canulada, porque o pino a gente pode ficar trocando quantas vezes quiser, até a gente achar que está bom. Depois que usou a broca canulada, nessa técnica eu continuo com o fio e chego até o ponto do fêmur que eu considero adequado. Então, eu mantenho o túnel pela própria mentirada. E aí, eu continuo a perfuração com a broca canulada e aí eu tenho o pino. Correto? Aí, eu continuo com o fio, saio com o fio pela pele e o fio tem um buraquinho aqui, no finalzinho dele. E nesse buraquinho, eu já amarro o fio guia. E o fio guia já é amarrado no enxerto. Então, eu vou puxando o fio para cima, vai entrando o enxerto, está vendo? E o enxerto entra lá naquele pino naquilo lá. E aí, a fixação mais comum é parafuso e parafuso. Isso aqui é um ligamento cruzado interior nativo, ou seja, íntegro. Banda pós-lateral do âmbito imedial. Isso é uma reconstrução imediata, é a visão dentro da cirurgia que você tem, da hipofusca humanitar. Nesse caso, é uma reconstrução das duas drogas. E essa é uma reconstrução com dois anos no próprio pino. Algumas dúvidas? São capazes de fazer um animal, acho que já teve o exemplo anterior, indicado tratamento? Para recuperação, melhor responder a técnica. Os fisioterapeutas gostam bem mais da primeira técnica. É muito... É até difícil explicar assim quando tem dois pacientes, porque em duas, três semanas já está andando, está mantido e tem mais dor. Mas não dá para criticar outra técnica, não. Tem muito embasamento, é a técnica mais utilizada. E algumas pessoas acham que o índice de rotura é menor. Pessoalmente, eu acho que é menor mesmo, porque o paciente tem mais dor e volta menos para o esporte. Então, aí não rompe mais. Tem alguns trabalhos mostrando que o paciente que faz loxiotomia, ou seja, um corte nativo para a correção do eixo e reconstrução do pisano anterior, tem um índice menor de relesão em dois anos, o que é óbvio, né? Se você fazer um corte nativo, algo fêmur, algo pedra, aí não vai lesar o pisano anterior nunca mais. Então, tem que ver muito a relação de relesão com o índice de retorno esportivo. Mas a técnica com o osso, com o osso, é muito boa. O fisioterapeuta, normalmente, não gosta. Não gosta que o paciente fica com dor, fica com dor para esticar. A gente não usa, porque em alguns dos serviços que nós fizemos formação, os levantamentos deles dão até um terço de dor. Então, a gente não usa. Mais dúvidas? Posso seguir? Tá. Então, essa introdução é para a gente chegar na parte de prevenção do ligamento cruzado anterior, tá? Então, nós vamos falar de prevenção do aliciado. Antes de falar de prevenção, a gente tem que ter alguns conceitos sobre prevenção. Coisa que, normalmente, a gente não aprende. Não aprende nem na especialização do esporte, sabe? Nem na medicina esportiva. Por alguns motivos que... Eu acredito que seja um dos motivos que eu vou conversar com vocês. Então, quando você vai falar de prevenção do LCA, você, obviamente, vai trabalhar em esporte de pivô, né? Você não vai chegar assim, aí pessoal do ciclismo, vamos fazer um trabalho de prevenção do LCA de você. Não tem o menor sentido. Então, você vai trabalhar com esportes aonde tem pivô, ou seja, rotação. Esses são esportes que têm função para você trabalhar. Sempre que você vai falar de lesão esportiva, você vai falar lesões por mil horas, tá? Então, as lesões por mil horas é o parâmetro que você usa para trabalhar com o índice de lesão. Por exemplo, os quatro esportes que têm mais lesão são ginástica, levantamento de peso, futebol americano e o outro é luta olímpica. São os quatro esportes com maior índice de lesões por mil horas em esporte profissional. Quando é uma dor, aí é bem diferente, tá? Então, esses números são mais altos nesses quatro esportes. Existem três tipos de prevenção. Existem três tipos de prevenção. Existem prevenção primária, secundária e terciária, tá? Por exemplo, na prevenção primária é você evitar que a lesão aconteça. Esse é o tipo de prevenção que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você bota um capacete para andar de skate. Isso é uma prevenção primária. A princípio, por exemplo, um dos primeiros esportes que começou a brutalidade dos capacetes foi o esqui. Porque começaram a surgir trabalhos mostrando que se você usasse capacete, o índice do IPCA diminuía muito. Então, hoje, o esquiador sempre pode vir em competição, todos têm que usar capacete, são obrigados a usar. Mas muita gente quebrou o corpo para hoje usar o capacete. A segunda coisa são as questões de regras. Então, você pode fazer uma prevenção primária nas regras. Todas as grandes confederações internacionais de esporte têm pessoal do departamento médico responsável. Então, você muda na nota do julgamento. Por exemplo, na ginástica, a extensão de coluna é um dos principais mecanismos de lesão. Então, você tira ponto de validade daquele movimento. Então, esse movimento de extensão extrema da coluna, que valeu um monte de ponto, agora dá um pontinho bem pequenininho desse tamanho. Então, você está criando uma regra que previne lesão. Alguém sabe por que cotovelado no futebol é cartão vermelho? Porque existia o maior índice de TCE no futebol foi o protocolado. Então, foi decidido o protocolado de futebol. É cartão vermelho. Essas coisas normalmente são decididas nos congressos pré-guiões dos eventos. Então, vai ter congresso, copa do mundo, vai ser no Brasil. Então, lá vai ser levantado esses dados. Aquecimento, por exemplo. Aquecimento é o principal esporte que tem mais estudos sobre prevenção esportiva, é o handebol. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. E nos estudos de handebol, existem algumas técnicas de aquecimento que previnem a mecanismos de lesão. Então, todas essas técnicas de lesão são primárias, certo? Então, eu vou trabalhar para que elas não existam. Existem as técnicas de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, lá o paciente já tem problema, só que você vê rapidamente que ele tem a química e evita que aquilo bata uma proagressão. Por exemplo, o paciente tem uma lombalgia crônica, por causa do desequilíbrio muscular. Então, você faz esse diagnóstico precoce, manda ele para o reclíbrio muscular e evita que isso se torne uma coisa mais crônica. Então, tem uma tendinite patelar grau 1. Você faz o diagnóstico precoce, inicia o tratamento, para que ele não vá para o grau 3. Porque o grau 3 é muito difícil de tratar. E o terceiro tipo de prevenção, a gente chama de prevenção terciária, que é a reabilitação adequada. Então, o paciente lesou para o lado anterior, vai fazer a reabilitação, aí ele tem que trabalhar aquela musculatura para que aquilo não aconteça de novo. Porque se você operar, deixar ele em casa 100 meses e mandado na bola, vai estourar de novo. Ele estourou por algum motivo, normalmente é desequilíbrio muscular. Então, tem que equilibrar aquilo para voltar para o suporte. E se são, quando você trabalha em prevenção, quando forem contratar vocês, você já fala, o senhor quer que eu trabalhe na prevenção primária, secundária e terciária. Lógico que você vai ter que explicar, porque normalmente ninguém sabe o que é isso. Mas, e vocês têm noção assim, quando você vai trabalhar com prevenção, a primeira coisa você tem que saber o que você vai prevenir, certo? E você vai prevenir lesão de esporte. E vocês sabem dizer a definição da lesão de esporte? Sabe? O que é uma lesão de esporte? Você vai trabalhar assim? Você vai falar para o senhor, faz o trabalho seguinte, vai ali no time de futsal, campeão aqui da liga, e faça um levantamento das lesões esportivas do ano. O que você caracteriza como lesão esportiva? A fotografia do movimento do gesto esportivo. Tá, tudo bem. Então, ele, por exemplo, estava fazendo o movimento do gesto esportivo. Então, ele correu, caiu e raspou o joelho. É uma lesão decorrente do gesto esportivo? É uma lesão de esporte? Você caracteriza uma abrasão como uma lesão de esporte? Como é que você caracteriza isso? Você vai ter que levantar esses dados, né? Quais são os critérios para você dizer assim, ah, não, tá bom, isso aqui é uma lesão esportiva. Isso aqui eu não considero. Repetição? A repetição? Então, se eu parar para ele, você vai correr, 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 treinar com dor muscular, e depois, 3 dias, tá bom, você considera que é uma lesão esportiva? Tá chegando. Oi? Chega por aí. Não, tem capacidade de realizar. Muito bem. Tá com tudo hoje em dia. Então, são dois critérios que você usa, tá? Um dos critérios é necessita do médico. Então, vou supor assim, ah, teve que chamar o médico, teve que o médico, você considera lesão esportiva. A não ser que o médico diga que aquilo não é, né? A segunda é perda de treino ou de jogo, tá? Então, sempre é um critério que você vai usar. E esse critério você pode usar como gravidade. Então, ele se machucou durante o jogo e ficou duas semanas sem treino, isso é uma lesão esportiva, tá? Se ele sofreu uma abrasão na pele, no jogo, no jogo que eu jogava, você não caracteriza aquilo como uma lesão esportiva, porque senão você não consegue levantar os dados. Se você não levanta dado aquilo que é significativo, você não consegue agir com a prevenção significativa. Tem que ter os dois, então. Não, um dos dois. O médico pode descaracterizar os alunos, não, também. Pode ter necessitado o médico, mas ele chega e... Mas ele chega e não. Isso é o que acontece. Doutor, eu não posso conter em nada. Claro, eu não posso treinar e tal. E como é que vocês organizariam o programa de prevenção? Então, vamos imaginar. Então, vocês vão chegar lá. Primeira coisa, vamos supor que vocês sejam contratados. Pode ser professor de educação física, de terapêutica ou médico. Qualquer um dos profissionais pode ser contratado para isso. No clube, o clube fala assim, ó, eu quero diminuir as lesões aqui. Então, a primeira coisa, você vai levantar os dados. Então, você vai ter que levantar as lesões esportivas. Como é que você apresenta isso? Como é que você organiza? E como é que você vai iniciar o trabalho de prevenção? Alguém tem uma ideia? Por exemplo, você se tem ver de como é que o comitê, quando o comitê olímpico fala assim, me apresente as lesões que vocês tiveram esse ano. Isso é uma forma de se apresentar isso. Vocês têm ideia? Não? Não é só assim. Então, chama-se matriz de risco. Vamos ver se tem que pegar uma matriz. Esse aqui é um trabalho do ano de 2010, que nós fizemos com o comitê olímpico, que ele pediu para cada médico de cada região fazer o que a gente chama de matriz de risco. Então, a matriz de risco é uma das formas, é a forma mais comum de você apresentar a um grupo esportivo como está o quadro de lesões da tua equipe. Então, olha lá. Então, aqui é a matriz de risco. Então, eu separei por cores, nesse caso, né? Então, eu separei aquilo que era artigo publicado de boa qualidade, artigo publicado de baixa qualidade, livros e dados pessoais não publicados ou opinião pessoal. A primeira que eu tive que fazer é esgrima, né? Era uma das que eu tinha que levantar o grau de risco. E aqui, quando você vai levantar o risco esportivo, nesse tipo de apresentação, você faz assim. São duas, obviamente, que é um quadro cartesiano. Então, você tem desde uma lesão catastrófica até uma lesão insignificante. E você tem uma lesão que é rara até uma lesão que é quase certa, tá? Quando você apresenta um quadro desse, você tem uma clareza muito grande nos dados. Então, uma lesão rara, mas que está altamente embasada e que é catastrófica na esgrima, é a perfuração fatal. Quatro casos dos feitos. Correto? Mas você tem também, em artigos de baixa qualidade, 40% de escoriações. Então, aonde você vai focar o teu trabalho de prevenção? Olha aqui, ó. Entorce de joelho e tornozelo. Cotovelo do tenista e síndrome do impacto. Lesão do LCA, que é conectado com o entorce do joelho. Correto? Perfurações graves. Perfuração ocular. Negligência de proteção. Lesão do tendão da quíris. Então, você veja. Eu preciso ter proteção. Preciso prevenir o entorce do joelho. E preciso prevenir o entorce do tornozelo. Ficou claro, né? Lógico, para montar esse quadro, eu demorei quase três dias. Ginástica rítmica, por exemplo. Lombologia. Quase certo. Espondilomice. Espondilomice. Tá? Entorce de pé e tornozelo. Quase certo. Artigos de boa qualidade. Tá vendo? Distúrbio alimentar eu coloquei aqui, mas a gente não trabalha porque não é uma lesão esportiva. É uma lesão bem mais complexa que uma lesão esportiva, né? Então, eu só coloquei lá, mas isso ia ser tratado em outra questão. Então, é claro que quem faz ginástica rítmica tem que ter uma prevenção lombar, tem que prevenir o entorce do tornozelo e tem que prevenir o entorce do joelho. Antes de lesar, para a teta rígida, não para lesar, rígida. A gente vai fazer ginástica rítmica? Muito bem. Senta ali. Então, o problema de prevenção é esse aqui. Aí vem o do acrobático, né? Tem vários. O salto. Aqui é a ginástica artística feminina. Tá? Então, por exemplo, ó. Lesão catastrófica em ginástica artística feminina. Duas lesões catastróficas. Spinal Cord Injury, que é o exame do laco. Aqui fica tetrofléxico. Normalmente é erro técnico, ele salto. E o Grip Lock. Vocês sabem o que é Grip Lock? Não. Grip é um... É um corinho que eles colapam na mão. Para ficar rodando na paralela. Ou na barra fixa. A fixa é para o masculino, porque é cada uma só paralela. São aquelas que são duas que é feminina. E... Quando o colinho, ele está muito velho, ou está inadequado, ou está frouxo, né? Ele pode dar uma volta nele mesmo. E ele trava. Então, significa que a pessoa está rodando em alta velocidade e trava o colinho. Só que a pessoa continua rodando. Só que a mão travou. E daí ela vai rodando e vai quebrando o braço. Com várias partes. E vai enrolando o braço. Depois que ela enrolou umas três vezes o braço, que é o Grip Lock, para atirar, a única maneira é ir desenrolando a pessoa. Aí você vai desenrolando. Então, imagine uma fratura dessa. Imagine o tempo de reabilitação e de recuperação para a pessoa voltar a ter a mesma capacidade de movimento no membro superior. Então, é uma lesão catastrófica. Tem que ser prevenida. Essa tem que ser prevenida com adequação de tratamento. Essa com adequação de material e orientação. Correto? Então, eu não posso negligenciar. Ah, mas é raro. Sim, mas se eu tiver um Grip Lock ou uma lesão medular na minha equipe, eu vou ficar famoso para o resto da vida. Então, eu não posso ter. Certo? Aí, lógico. Aí, ginástica tem um monte de lesão. Eu não vou mais perder tempo com vocês. Mas isso é para vocês entenderem como você trabalha num clube ou numa sistemática de atendimento aonde você vai fazer trabalho de prevenção. Então, você vai trabalhar levantando tudo o que tem na literatura. Certo? Esses amarelinhos aqui, o que eu fiz? Eu peguei as pessoas que eram, que trabalhavam com ginástica há muitos anos. Eu tinha auto-experiência. Olha aí. O que você acha que é mais comum? Acho que é isso, 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 isso. Ah, é isso, é isso, isso. Então, é uma opinião pessoal. Que eu levo em consideração isso também. Certo? Estão levando em consideração. Lógico que ela não tem o mesmo peso daquilo que é publicado. mas tá lá. Primeiro em consideração. Vamos sair daqui. E vocês acham que a prevenção funciona ou não? Né? Ah, deve funcionar, né? Senão eu não tava aqui pra ela fazer assim. Como é que você sabe se uma prevenção funciona? Eu tive perspectiva. Isso. Você viu isso aqui, perspectiva. Bota todas as pessoas sem fazer. Teus cofais. Não é assim. Quando você quer saber se uma coisa funciona ou não, você precisa do estudo prospectivo. Então, você vai separar os grupos, vai colocar uns fazendo tratamento preventivo e os outros sem fazer. Normalmente, você separa um grupo, olha, esse aqui é um tratamento preventivo, rádio contínuo normal. Só que você fazer quantos tratamentos de pacientes de lesão preventiva, qual número você acha que tem que fazer, pra enxergar que aquele tratamento é importante ou não. Você acha que é um número pequeno, né? Número enorme. Porque você vai, no grupo de prevenção, você vai ter lesão também. Agora, você tem que provar que aquele número é significativamente menor por outro. Quando você tem um problema desse, daí, normalmente, você abre mão de alguns mecanismos de junção de trabalhos. Então, você vai juntar trabalhos. Um dos mecanismos pra você juntar trabalho chama-se meta-análise. Isso aqui é uma meta-análise. Esse gráfico que tá aqui chama-se gráfico em floresta. Sempre que vocês verem esse gráficozinho aqui, você tá trabalhando numa meta-análise. É uma meta-análise sobre prevenção da LCA, obviamente, que é o que eu trouxe pra vocês. Cada trabalhinho desses aqui, tá vendo? Isso aqui é um trabalho. Esse aqui é o trabalho do carinha, tá vendo? Aqui você tem o intervalo de confiança, que tá representado graficamente daqui até aqui. Você tem um quadradinho, que é o poder do trabalho. E aqui no pontinho central, que é a média do trabalho. Quando o intervalo de confiança, que é essa barra que vai daqui até aqui, toca o centro, significa que o trabalho estatisticamente não tem significância. Quando não toca o centro, significa que ele tem significância. O centro, esse quadrado aqui, é o resultado do trabalho. Então, você pode ver que esse trabalho mostrou que havia uma melhora no grupo com prevenção, porém, isso não era significativo. E nesse trabalho aqui, mostrou que havia uma melhora no grupo de prevenção, e isso era significativo. Nesse aqui, mostrou que não houve melhora no grupo de prevenção, mas isso também não era significativo. E matematicamente, você vai juntar todos esses dados até o que a gente chama de diamante. Diamante é esse aqui. Quando o diamante não toca aqui, significa que você tem um dado significativo. E quanto maior o diamante, maior o poder do teu resultado. Então, essa meta-análise, que é uma das meta-análises mais importantes sobre prevenção do ligamento cruzado anterior, para mim é a mais importante, publicada esse ano, diz que quando você incide num programa de prevenção do ligamento cruzado anterior, você diminui 80% das lesões em homens e 50% das lesões em homens. é assim que você sabe que o diamante funciona. Muito bem, agora você já sabe que funciona. Qual que é o melhor problema? Daí, sabe, muito bem. Então, se o senhor me convenceu, eu vou fazer um programa de prevenção aqui. se eu me convenceu, vamos evitar aí 80% das lesões, como é que a gente começa isso aí? Só tem que pular corda, tem que pular corda, tem que pular academia, tem que ir para academia. Tem nada de modernizado, porque aqueles estudos usaram. Sim, todo esse aqui tem o seu padrão, eu quero saber qual é o melhor deles. Você vai fazer qual? Vamos supor que você queira ir lá na barretta que entou com o pessoal, agora nós vamos fazer um programa de prevenção. Aí o pessoal fala, qual é o programa? Aí que mora um problema, a gente não sabe qual é o melhor programa. A gente sabe que os programas funcionam. Em fortalecimento, ao mesmo tempo com alongamento. Todos eles entram em fortalecimento. Mas a gente não sabe diferenciar entre eles qual é o melhor. A gente sabe que aqueles programas funcionam, que aquilo junto dá 80% de melhor. Agora eu não sei dizer se esse fortalecimento ou aquele é melhor. Isso a gente não sabe. Mas aí você vai ter que escolher um. A maior parte das coisas que eu disse para vocês está em um livrinho que eu recomendo que todos vocês tenham e leiam para quem vai trabalhar com esporte ou para quem faz esporte. Tem em casa um livrinho fantástico. Dessa grossura quase, que é esse aqui. Esporte Injury Prevention. Então esse livro aí, basicamente quem criou todas essas teorias que estou falando para vocês, a grande maioria foi esse doutor aqui. o doutor Roland Bar. Ele mora na Noruega. Osmeida Católico é o nome do Léguia. É isso, né? Bom, a Noruega tem a seguinte situação, diferente do Brasil e da China. Não tem muita gente. Então, quando o Léguia é um atleta, ferrou. Não é igual futebol assim, né? Pega a pá, joga fora, vem mais 10. Então, lá se lesou, acabou. Então eles têm que ter uma preocupação grande. Mas, mesmo assim, quando ele montou um programa de prevenção bem grande em cima do handebol, porque o handebol lá é um esporte, o pessoal adora muito o handebol na Europa, e tentou vender o programa. Ele montou o programa, mas tem que ter dinheiro. Daí ele não conseguiu vender o programa em lugar nenhum. Em batendo em porta, em porta. Ele não vendeu. Aí chegou uma Olimpíada, não lembro qual Olimpíada aí, e tinha uma menina, que era da seleção feminina, de handebol, que era a namoradinha do país, assim. Era bonita, jogava bem e tal. Era um fenômeno. Todo mundo gostava da menina. Duas semanas antes das Olimpíadas, pá, torce o joelho, espalhia, deixou, e aí foi uma comoção emocionada. E aí se levantou e falou, não, desculpa se lesou pisado por você. Não, pode acontecer. Não, como pode acontecer? Pode acontecer? Pode. Dá para prevenir, dá. Mas o que era feito? Não, nada. Não, como não era feito nada? Mas que é absurdo. Aí começa a confusão, porque veio a público, certo? Aí esse homem levantou a mão e falei, calma aí, pessoal, eu tenho um programa aqui para vocês, para introduzir. E assim foi montado em Mozo, o maior centro de prevenção esportiva até hoje. Todos os grandes trabalhos de prevenção e tal são montados lá. Depois o Comitê Olímpico Internacional adotou o centro, adotou o livro, ele publicou o livro a primeira vez, era o livro deles, agora adotou. Dá uma grande parte de dinheiro para eles. E eles publicam, eles têm 80 doutores pesquisando previsão preventiva, visão preventiva do esporte, exclusivamente o que eu fizer. Então é um centro assim, que está na ponta. Agora eles estão trabalhando muito com a visão de cartilagem. Então tudo que vem de prevenção, normalmente vem desse grupo aí. E esses conceitos que eu passei para você, vem desse livrinho aí. Se você desentrar em mim, e por isso que o handebol tem os principais programas de prevenção. Então quando você vai ler, por exemplo, lá, prevenção de aquecimento, normalmente você usa o handebol como bar. Ah, esse aqui é o livro dele, tá bom? Esse aqui é uma matriz de risco, esse é muito mais que você faz uma matriz de risco e tal. E ele é muito bacana, ele ensina todas as coisas básicas. Aqui, ó, esse aqui é o capítulo de prevenção de lesões no joelho. Ele divide por articulação. Então se você ler aqui, prevenção de lesões no joelho, você vai ter em 10 páginas, no máximo, não tem nem 10 páginas por capítulo, todas as noções básicas de prevenção do lesão no joelho. Eu não leio muito sobre prevenção porque a aplicação da prevenção não é o médico que faz, é o aposenterapeuta, ou o consumidor de centrizes. Mas aqui tem a parte básica, tem que saber o básico, como para a intervenção, tem que saber o básico. Então eu dou uma lida aqui. Então essa é uma forma de você saber tecnicamente o tipo de prevenção que é mais adequado. Eu comento todos vocês que dêem uma olhada nesse livro aí. A segunda é os artigos. Os artigos que existem, e esse aqui eu considero o melhor artigo sobre prevenção no futebol. Não é o melhor artigo em si, ele é uma revisão, ele é uma revisão sobre as prevenções. Também é bem interessante. E ninguém pode deixar de ver. esse aqui é o programa da FIFA para prevenção de lesão no futebol. para prevenção no futebol. Aí vem aqui, tem o que você faz exercícios corretos para prevenção de lesão. Exercícios de corrida, exercícios, sei lá, obviamente que eu entendo de prescrição de exercícios, né? Isso é o que fica a cargo do treinador, normalmente do preparador físico, do técnico. Mas aqui tem as técnicas para você fazer exercícios para prevenção de exercícios. Correto? Obrigado. Obrigado.